Em paz do dia 30, de verde e amarelo, vamos votar e mais do que isso, vamos permanecer na região da sessão eleitoral até a apuração do resultado. Pense a ser que o resultado será aquele que todos nós esperamos, até porque o outro lado não consegue reunir ninguém, todos nós nos confiamos, como pode aquele cara ter tão roto, tantos rotos, se o povo não está ao lado do mesmo. E que é moleque, esse moleque aqui que eu vou assumir, ele me lembra muito a minha juventude, de um corpo igual deles, meio magrelo e cheio de sonhos. E nós sabemos que nesse país, quem tem sonhos, quem trabalha, quem estuda e quem se empenha acaba concretizando esses sonhos no dia.